O Albido é um dos principais vilões da história de Ben 10, sendo um dos que mais se destaca devido a sua grande semeança com relação ao Benson. Mas você já se questionou por que o Albido possui cores vermelhas e não verdes, assim como todos os galvanianos que são nos apresentados na história de Ben 10? No vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida pra você, de por que o Albido ser o único galvaniano que possui cores vermelhas na história de Ben 10? Mas antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica e bota o like, se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Pra ficar atento com os novos aqui no canal. Então se mais a sua se demora, bora pro vídeo. Bom, para a gente entender por que o Albido possui cores vermelhas mesmo na sua forma de galvaniano, a gente tem que entender alguns acontecimentos da história de Ben 10. O Albido é nos apresentado pela primeira vez em toda a história de Ben 10, em Ben 10 no Universo. Onde no episódio denominado de Problema Helocoidal, o Albido acaba tendo seu primeiro contato com o Ben Tenso, que possui 11 anos nesse mesmo episódio. E quando o Albido é nos apresentado, ele é nos apresentado como qualquer outro galvaniano, possuindo cores verdes em toda a sua composição, como vocês podem estar vendo aí. Então após uma série de acontecimentos nesse mesmo episódio, após a derrota de Malware, o Ben 10 acaba voltando para a Terra. E no fim do episódio, o Albido acaba questionando o Azimuth se o relógio estava nas mãos certas, e se o Ben 10 realmente era digno de estar com a arma mais poderosa do Universo. Ele até mesmo questiona de por que não ele mesmo está fazendo uso do relógio, o próprio Albido. O Azimuth acaba respondendo que o Omnitix está sim em mãos certas, e que não deveria estar com o Albido. E após isso, o Albido acaba criando um incentivo para criar o seu próprio Omnitix, já que ele era ex-assistente do Azimuth, e participou da construção do Omnitix. Então ele entende muito bem como o Omnitix funciona. E após criar o seu próprio relógio, o seu relógio acabou se ligando diretamente com o relógio do Ben Tenso. E pelo DNA do Ben Tenso estar ligado ao Omnitix, o DNA do Ben Tenso é considerado o DNA primordial, digamos assim. Sendo o primeiro DNA do banco de dados do Omnitix, já que ele é o portador do Omnitix. E pelos relógios estarem interligados, o Omnitix do Albido acabou mudando o DNA do Albido, fazendo ele deixar de ser um galvaniano, e virar uma cópia perfeita do Ben Tenso. Então na série Força Alienígena, num episódio denominado de Cópia Barata, o Albido acaba indo diretamente para a Terra, em busca do Ben Tenso. Ele até acaba se passando pelo Ben Tenso nesse mesmo episódio, e acaba se chamando a atenção do Ben. E ele acaba tendo uma pequena conversa com o Ben Tenso, aonde ele tenta enganar o Ben Tenso, dizendo que foi ele quem criou o Omnitix, e que o Omnitix estava apresentando problemas colocando todo o universo em perigo, e que ele queria o relógio de volta. Mas o objetivo principal do Albido era destruir o Omnitix, pois se ele destruísse o Omnitix, ele acabaria voltando para a sua forma de galvaniano novamente. E pelo Ben Tenso perceber que o Albido estava mentindo, eles acabam não chegando a um acordo. E nesse mesmo episódio, o Albido e o Ben Tenso acabem tendo uma luta corpo a corpo. E após ambos errarem um soco ao mesmo tempo, o relógio deles acabou se interligando diretamente, corrompendo totalmente a forma de Ben Tenso que o Albido possuía, fazendo todas as cores do Ben Tenso que o Albido possui ficarem invertidas. Como por exemplo, o cabelo castanho do Ben Tenso que passou a ficar branco, as cores verdes do Ben Tenso que ficaram vermelhas. Mas não foi esse corrompimento aí que aconteceu na forma do DNA do Ben Tenso no Albido, que mexeu com as cores da forma de galvaniano dele. Na verdade, foi outro acontecimento da história de Ben 10. Na série de supremacia alienígena, no episódio denominado O Dobro ou Nada, o Albido acaba se passando pelo Ben Tenso novamente, já que ele está preso na Terra. E ele acaba criando um teatro de Ben Tenso, e até acaba chamando alguns alienígenas que são considerados seus amigos, para participarem desse teatro, já que ele estava necessitando de dinheiro. E nesse episódio, ele está construindo uma máquina que faria ele deixar a forma de Ben Tenso. Mas os amigos do Albido acabam enganando Ben Tenso, dizendo que o Albido estava construindo uma bomba relógio, que faria toda a população da Terra se transformar em Ben Tenso. E isso acabou chamando a atenção do Ben, que foi diretamente impedir o Albido, pensando que o Albido estava tramando mais um plano maligno. E após ele ficar embaixo de um raio junto com o Albido, a máquina acaba até explodindo, e os dois estavam dentro dessa máquina. E após isso, o Albido acaba voltando à sua forma de galvaniano novamente. E é possível ver que o Albido possui cores vermelhas, mesmo na sua forma de galvaniano. E isso possivelmente é explicado nesse mesmo episódio. Já que o Ben Tenso quando adentrou o raio junto com o Albido, e o DNA do Albido já estava totalmente corrompido, provavelmente as cores corrompidas que já estavam presentes no DNA do Albido, acabaram indo parar diretamente no DNA de galvaniano do Albido, corrompendo também o DNA do Albido, já que o Ben Tenso acabou adentrando o raio. Pois se possivelmente o Ben Tenso não tivesse adentrado o raio que o Albido estava debaixo, o Albido iria acabar voltando para a sua forma de galvaniano novamente, com as cores verdes. Mas como o Ben Tenso acabou adentrando, e como possuía dois DNA de Ben Tenso, um corrompido e outro normal, provavelmente quando o Albido estava voltando à sua forma de galvaniano para estar debaixo do raio, a forma corrompida do Albido que o Albido estava tentando se livrar, acabou adentrando o DNA de galvaniano dele, já que o Ben Tenso estava presente lá. Ele até mesmo estava fazendo uso de um colete com o distintivo do Omnitix, com cores verdes, que provavelmente eliminaria totalmente o DNA corrompido. Só que como o Ben Tenso adentrou o raio, isso provavelmente acabou influenciando na máquina, mudando totalmente as cores do DNA do galvaniano Albido. E após esse incidente, como eu disse para vocês, o Albido acaba voltando à sua forma de galvaniano. Mas por muito pouco tempo, já que ele acaba retomando a forma de Albido de novo, a forma de Ben Tenso corrompido, já que o Ben Tenso adentrou o raio. E isso ocasionou em vários problemas o DNA do Albido, que fez até mesmo ele ficar com cores vermelhas, mesmo na sua forma de galvaniano. E vale destacar que tudo que o Albido toca, meio que fica corrompido. Quando ele pegou o Super Omnitix do Azimuth, que ele terminou por conta própria, e acabou roubando o núcleo do Super Omnitix, quando ele colocou no bracelete, digamos assim, o núcleo passou de cor verde para vermelho. Já que quando identificou o DNA do Albido corrompido, ele acabou se adaptando às cores do Albido. E quando o Super Omnitix passou para as mãos do Ben Tenso, reconheceu o DNA do Ben Tenso como DNA normal, e acabou ficando com cores verdes. Provavelmente pelo Ben Tenso ter adentrado a máquina, isso influenciou até mesmo no toque do Albido, corrompendo tudo que ele toca. E quando o Ben Tenso toca, fica com cores verdes, as cores normais. Mas quando o Albido toca, fica com cores corrompidas. Enfim, no episódio do Dobro ou Nada, por culpa do Ben Tenso, o DNA do Albido acabou sendo corrompido. Mas enfim galera, chegando ao fim de uma vida aqui no canal, deixa um comentário aí, você sabia ou não que foi por culpa do Ben Tenso, que o DNA do Galvaniano Albido, o DNA normal dele, foi corrompido devido à interferência do Ben Tenso no raio daquela máquina, que faria ele voltar para a sua forma de Galvaniano novamente. Enfim, não é totalmente explicado naquele episódio, mas pelo Ben Tenso ter adentrado o raio, isso influenciou muito até mesmo a forma de Galvaniano do Albido, já que pelo contato do DNA normal e o DNA corrompido, isso provavelmente mexeu até mesmo nas cores normais do DNA do Albido. Enfim, deixa um comentário aí se você concorda ou não com essa explicação que eu dei, e se você tem outra explicação para explicar as cores do Albido, porque naquele mesmo episódio é destacado isso, mas provavelmente possa ter outras explicações para explicar muito bem o porquê do Albido possui cores vermelhas. Essas cores corrompidas do Albido acabam afetando até mesmo as transformações, deixando os olhos e o Omnitrix vermelhos. Enfim, realmente eu considero aquele episódio como a explicação do Albido de ter obtido cores vermelhas e se tornado o único galvaniano com cores vermelhas na história de Ben 10. Enfim, deixa um comentário aí de vocês, porque realmente eu quero ouvir a opinião de vocês, e se vocês gostaram do vídeo, já clica no botão do like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das suas dedicações, para ficar atento com os sinais aqui no canal. É isso galera, valeu, estamos juntos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho